Gente, bom dia! Hoje é dia de transplante, o trabalho continua, estamos aqui com os caqueirinhos já prontos para ajudar as nossas rosas do deserto. Como eu falei para vocês, todo dia aqui tem trabalho. Aqui entra esse negócio de dizer, ah não, trabalho é só um dia. Trabalho é todos os dias. Quem cuida dessas belezuras, dessas meninas, tem trabalho todos os dias. Então vamos acostumando, meus vídeos sempre serão assim, de muito trabalho, mas com muita alegria, sabe? Muita satisfação. Não tenho problema com isso não. Trabalho de uma forma que eu amo o que eu faço, tá? Amo o que faço. Amo o que faço. Não tenho preguiça de fazer esse trabalho de forma alguma. Trabalho com muita satisfação, alegria, tá? Agora vamos começar o nosso replante, né? Nosso replante dessas belezuras aqui para os caqueirinhos, tá? Arrumando, tudo. É necessário fazer esse replante, gente, olha. Olha quantas tem aqui, tá? São mudas de galho, né? Mas temos que fazer o replante para separá-las. E quando chega esse período de chuvas, como eu falei para vocês, eu tenho que fazer esse replante. Tá molhadinho aqui, não vou estragar o caldex dela, não. Caldex não, porque de galho não desenvolve um caldex verdadeiro. Não é aquele caldex meio falso, mas que dá para você trabalhar. Olha aqui, ó. Tá? É uma raiz, tá muito saudável, tá bom? É uma raiz que está muito saudável, dá para trabalhar com ela, tá? Você põe aqui o substrato, olha. Areia e carvão, areia grossa com carvão. E enrola um pouquinho aqui essa raiz. Eu quero que ela novele para ver se ela cria uma forma de caldex. falso, tá? É assim que a gente faz com elas. Não jogo fora nada, olha. Os galhinhos aqui, tá? Ó. A gente vai transplantando. Só os saqueirinhos, né? Olha. Tá vendo aqui já? Ó. Brotando. Se quiser colocar um pouquinho de brita aqui, você já pode colocar. Mas eu não vou colocar brita, não. Vou deixar assim, com a areia grossa e o carvão. Que é para... Quando cair água aqui, escoar rapidinho. Tá? Não está pronto. Tá, gente? Mais um, ó. Se quiser meio durinho, você tem que ter cuidado. Para não quebrar essa raiz e não apodrecer, tá bom? Aqui tem carvão no caqueiro. Carvão e areia grossa. E alguns pedriscos para não ficar dançando. Eu coloco uns pedriscos assim junto, ó. E deixo um pouquinho fundinho assim. Porque aí eu vou acrescentando... Adubo, né? Depois eu coloco adubo. Quando sai da dormência, eu ponho adubo nelas. Tá? Mais um pronto. E assim a gente vai trabalhando, né? Tem que fazer... E aproveito e passo para vocês o que eu faço. Olha, essa aqui está recém pegada. Está vendo, gente? Olha, inclusive arranhou aqui um pouquinho. Tá? Ó. Recém pegada. Vou colocar ela na areia seca. Tá? E carvão no fundo. Não vou molhar. Porque essa areia aqui está úmida. Vou aqui, ó. Deixar assim. Só assim mesmo. Tá? São galhos. Eu aproveito todos os galhos. Coloco todos. Em um só lugar. Em um só caqueiro. Tá? Com areia grossa. Espero pegar. Enraizar. Olha aqui, ó. Uma bolinha já. Parece um caldex, né? Essa bolinha talvez desenvolva. E se torna um caldex. Vamos colocar aqui na areia grossa. E com carvão. Tá, gente? Carvão. Como eu mostrei para vocês ontem. Preparei de vestra. Tá? Porque vai chegar aí a época das chuvas, né? Do inverno. Aí você faz assim um pouquinho, né? Para não ficar dançando. Ó. E deixa um espaço para ir colocando adubo. Adubo de gado mesmo. Adubo orgânico. Tá? Não precisamos de outro adubo. Aqui na minha região. Eu tenho muito adubo orgânico. Então eu faço uso deles. É adubo orgânico de carvão. Tá? O carvão eu adquiro em carvoeiros. E já vem com cinza. E a peça que venha com um pouquinho de cinza. Tá? Ó. Enraizadinho. Bonitinho. Vamos para cá, né? De galho, gente. De galho. Logo, logo eles vão estar florando. E pronto para venda ou para doação. Né? A gente vende algumas. Doa algumas. Alguns amigos. Mas a mudinha dessa de galho deve valer no mínimo 20 reais. Um caqueirinho, né gente? E uma muda grande dessa com caldex vale uns 50 reais. Então quem não se importa muito com a modelagem do caldex. Adquire uma de galho. Mais barata. E floresce do mesmo jeito. Com muita rapidez. Tá? Esses maiores. Eu pretendo plantar no caqueiro maior. Sabe por quê? É, estão quase adultas, né? Já são adultas, aliás. Ó. Sistema radicular maravilhoso. Tá? E aqui está o nosso trabalhinho. Eu tenho muito para fazer, gente. Não tenho só isso não, viu? Tenho muito para fazer. Tenho que remer o tempo. Aproveitar o tempo para arrumá-las. Antes de chegar o inverno. A minha grossa carvão. Primeiro o carvãozinho no fundo, né? Procurar um menorzinho aqui. Para esses grandes não vai caber. Esse aquele pequeno. Deixa eu ver se cabe esse aqui que está menor. Ih, está um pouco durinho. Vamos olhar mais. Olha, gente. O enraizamento dessa maravilha. Gente, olha. É gratificante demais. É um galho, gente. Olha que gratificante. Colocá-la aqui, ó. Com certeza vai dar um falso caldex. Mas vai ficar lindo. Vai, já deixa que fica um substrato também. Tá? Aquela não vai nem murchar. Está úmidozinho, né? Pronto. Bonitinha, lindinha. Galho maravilhoso, né? Galho maravilhoso. Agora esse está maior. Esse está maior. Esse aqui que está maior. Eu vou plantar um raquilho maior. Porque eu pretendo podá-lo depois. Tá? E replantar o galho. Então, esse aqui está maiorzinho. Né? Ó. É, eu reutilizo os vasos, né? Reutilizo para não ficar comprando vasos todos os dias. Tá bom? Vou reutilizando, é claro. Né? Olha. Que enraizamento perfeito, gente. Olha. Essa raiz grossa aqui. Eu posso trabalhar ela. Ela vai formando um caldex já grossinho. Não está vendo? Então. Tem carvão aqui. Nunca queiro, né? Vou aproveitar esse substrato que está novo. Não está velho. Certo? Aproveitar. Tem carvão embaixo. Tá? Não vou colocá-lo muito fundo. Nem muito raso. Para não ficar dançando. Porque ela é grande. Está comprida. Quando ela florescer. Aí eu pretendo cortar aqui. Certo? Podar. E fazer outra muda de galho. Na natureza nada se perde. Né? Nada se cria. Na natureza nada se cria. Nada se perde. Tudo se transforma. Certo? É só você aprender. Né? O jeito de transformar. De reaproveitar. Porque aí você já fica com uma planta florida. Gente. Florida. Com poucos meses. Pegou. Enraizou. Já vai florir. Porque é adulta. Não é? É uma planta adulta. Um galho de uma planta adulta. Ela já é adulta. Tá? Agora vamos fazer. Essa muda grande. Nesse caqueiro aqui. Gente, olha. Tá? Essa pequenininha. Olha que pequenininha. Arraizadinha. Olha. Vou colocar no pequenininho. Né? Para não desperdiçar espaço. Eu poderia colocá-la aqui. Vou colocá-la aqui. Que é tão pequena. Tá? Ó. Pronto. Peguei agora aqui mais areia, gente. Espera aí. Espera um pouquinho. Tá? Mais areia e carvão. Ó. Esse é maiorzinho. Esse caqueiro também é maiorzinho. Tá? Ela vai colocar uma grande. Ó. Eu olho se quebrou alguma coisa. Aqui quebrou um pedacinho. Mas acho que esse pedacinho não vai prejudicar a planta, não. Às vezes quebra uma raizinha. Tá? Mas a gente tem que ficar de olho. Se quebrou um pedacinho, pode entrar por aí podridando. Só que eu vou botar carvão seco. E o freio vai se recuperar. O ideal é que ela saia intacta. Essa quebrou um pedacinho da raiz. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Carvão embaixo, né? Areia grossa. Aqui é só areia grossa mesmo. Eu vou adubar depois. Né? Ou seja, eu vou adubar. Com o esterco de gado. Eu vou deixar um tempo sem adubar até elas se recuperarem um pouquinho da mudança. Aí eu adubo. Elas vão pra frente. Tá bom? Não vou colocá-las no sol automaticamente. Porque tô trocando hoje. De vaso, né? Se colocar no sol, elas vão sofrer. É lógico, né gente? Então aqui outro caqueiro maiorzinho. Porque ela é grande também. Essa aqui é grande, ó. Tá? Vou pegar o carvão. É simples trabalhar com elas. Prazeroso. Não estressa você, tá? Não estressa. Não estressa. Pelo contrário, desestressa. Ó. Oi. Hein? Tô. Com o máximo cuidado pra não quebrar essas raízes, viu gente? Ó. Com o máximo de cuidado pra não quebrar a raiz. Porque se você quebra a raiz, vai ter um prejuízo pra uma planta. Às vezes morre. Essa aqui tá enorme a raiz embaixo, ó. Ó o tamanho dessa raiz, já, ó. Ó. Se quebrou só uma pontinha, não. Não. Ó. Enraizado. Realizamento perfeito. Sistema radicular perfeito de um galho. Agora é só... Acrescentar areia grossa. Né? A areia tá boa, tá úmida. O próprio que eu tirei do próprio caqueiro que eu asplantei. Essas mudas todas aqui são de galho, gente. Olha, não tem nenhuma de... É de galho mesmo. Das podas que eu faço, tá? Tem período que elas não pegam, não. Na chuva é meio complicado. Mas, no verão, eu planto na areia grossa. Não molho muito, não encharco muito. E pega. Meus galhos pegam. Aí, a perfeição, ó. Uma muda pronta. Daqui a pouco tá florescendo. Eu tenho umas que já floriu. Então, aqui estão as mudas de galho, feita por Cleusa. Vou colocá-la na sombra por enquanto. Porque troquei de caqueiro hoje, né? Pra não ficar muito... O sol quente, meu tatá. Pra ela se ambientar um pouco. O ideal é plantá-las... Olha, essa aqui já tá pegando, ó. Tá vendo as folhas verdes? O ideal é plantá-las... Replantá-las à tarde. Vou deixar aqui um pouquinho essas. O ideal é replantá-las à tardinha. Pra não pegar esse sol. Mas se não eu tenho muitas, eu tenho que fazer isso a hora que eu tenho tempo. Entendeu, gente? Pronto. Aqui é um replante de galhos. Mas eu tenho outro pra fazer. Tenho bastante replante pra fazer de... De mudas. Eu acho que eu vou fazer uma estreia, gente. Viu? Esse vídeo tá grande, né? Vou pegar mais um caqueiro pra gente continuar com o trabalho. Tá? Só de galho. Ficar queiro de galho. Agora pela manhã. Não estreia. Eu vou fazer com mudas de galho. Tá bom? E vamos que vamos. Vamos trabalhar, né? Vamos plantar nossas plantinhas. Vamos esquecer os problemas. As doenças. Orar o Senhor. Pra que o Senhor cure nossa família. Não é? E vamos trabalhando, né? Preenchendo nosso tempo. Não podemos parar. Se não pode trabalhar lá fora, na rua. Trabalha em casa. O importante é que você esteja pra mente ocupada. Tá? E louvando a Deus. Eu faço o que eu gosto. Eu gosto de trabalho. Sujo minhas mãos de carvão. De areia. Essas minhas mãos. Eu não uso luvas. Porque eu gosto do contato com a terra. Desestressa, energiza. Porque a natureza foi feita por Deus, né? A natureza cura, liberta também, né? Liberta você das ansiedades. Natureza é de Deus. Vou pegar mais um pouco pra plantar. Vou dar um pouquinho, por favor. Mais galhos, gente, ó. Todas são galhos. Tá vendo? Ó. Mas aqui o substrato. Tá seco. Não tá muito molhado, não. Eu preciso botar mais um pouco de água. Pra não quebrar, né? Não estragar. Os caldeques. Então, vou colocar água. Molhar mais o substrato. Ele não tá tão seco, não. Tá um pouco úmido, ó. Mas quando eu vou transplantá-las. O ideal é que eu mole mais, sabe? Ó. Pra não ficar quebrando as raízes. Tá vendo, gente? Olha. Se eu não molhar bastante, eu vou quebrar as pequenas raízes, isso pode prejudicar, né? O transplante. Aguarda um pouquinho. Agora eu vou molhar um pouco, gente, olha. Vou molhar, tá? Mas vou encharcar. Isso aqui vai ficar encharcado pra poder retirá-las sem quebrar as raízes. Pra não perder, né, gente? Já estão pegadinhas. Qualquer quebra de raízes aqui pode ser fatal, entendeu? Então, faço isso, ó. Mais um pouco. Mais um pouco. Tá? Mais um pouco. E agora vamos ao nosso trabalho. Vou deixar essa cola aqui, ó. Essa colinha aqui. Sabe? Que se precisar, se por acaso quebrar alguma raiz, eu uso, tá? Aqui, ó, gente. Essa cola, tá? E vamos lá. Vamos à mudança de caqueiros. Vamos à mudança. Vamos ao trabalho, né, gente? Vamos que vamos. Tá? Ó. Gente, tá mole? Tá bem profundo, ó. Tem que puxar bem devagar, pra não estagar. Olha aí, gente, ó. Sistema radicular maravilhoso, ó. Tá vendo? Sistema radicular maravilhoso. Maravilhoso. Aí vou pôr aqui, né, caqueirinho, ó. Vou colocar lá um pouco desse barro. Aqui tá unido já, né? Um prédio de pedrisco. Barro não. Isso aqui é areia grossa. Não é barro. Quando eu falo barro, gente, me desculpe. É areia grossa. Tá? É. Quando eu falo barro, não é barro. É areia grossa. Areia de construção. Areia de rios, tá? É uma areia bem grossa que a gente compra em casa de construção nas beiradas do rio. Como aqui não tem rio perto, eu compro num depósito de construção areia grossa. Porque o resultado é maravilhoso. Pega rápido, certo? Desenvolve rápido. Aí você coloca um adulto de preferência. Eu coloco adubo de gado. esterco de gado. É o que eu mais uso. Ó. Esse tá bem profundo, ó. Bem devagar. Tem que ser bem devagarzinho, com o maior cuidado. E parece que estão grudados. Parece não. Estão grudados. Se quiser grudado, assim vai ficar. Tá dois pés em um. Tá grudado, eu não vou desgrudar pra quebrar a raiz, tá? Ó, eu plantei muito junto e as raízes entrelaçaram, grudaram. Tá? Não consigo separar com facilidade. Então, eu não vou quebrar não. Tá, gente? Não vou destruir eles dois, não. Só prontinho aqui, os dois unidinhos, como se fossem gêmeos. A raiz entrelaçou, tá? Eu plantei muito junto os dois galhos. Entrelaçou e eu tenho que plantar assim mesmo. Se eu quiser separar, eu poderia. Mas não separar, não. Deixa os gêmeos aí, né, gente? As gêmeas. É, aí, ó. Eu aproveito o substrato que tá com cinza aqui, área grossa com cinza que eu coloquei pra plantar. E aproveito tudo. Aqui eu não perco, não. Porque o substrato não tá velho. O substrato que envelhece mais, gente, é o de folha, não é? O de casca. Aí ele envelhece, apodrece. Mas esse aqui de área grossa não apodrece, não. Ele pode ficar com ele muito tempo, viu? Deixa um pouco fundinho, tá? Assim, ó. Vai colocar no adubo de gado. O adubo de gado também não apodrece. Pelo contrário. Quando o adubo envelhece, aí é que ele está bom. Não é? Quando o adubo de gado envelhece, aí é que ele está bom pra uso. O carvão também não envelhece, não. Tá? O carvão não envelhece. Ó. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Que maravilha. Pois é assim que a Cleusa faz. Com as plantinhas dela, com o maior prazer. Com o maior alegria. Mexendo no barro com as mãos. Aqui não tem fungo nem bactéria. Depois você higieniza suas mãos com o que é boa, né? É claro. Não vai deixar a mão suja e por muito tempo cheia de areia. Terminando o trabalho, você vai lá no show com a pia e higieniza com o que é boa. Câmbio, um pouco clorico, como quiser enframar. Tá? Mais um, prontinho. Então a gente fala, você não tem medo de pegar fungo, bactéria, com essas mãos na areia? Não. Eu nasci na roça, gente. Cresci fazendo isso. Tá? Como é que vai ter medo? Como é que você sempre fez? Só lhe faz bem. Não pode. Olha, essa não tá bonitinha. Queimou, o sol queimou um pouco. Olha, mesmo assim ela foi pra frente, ó. Tá até com um pouquinho de podridão aqui. Ó. Teve um pouquinho de podridão e ela reagiu. Menina, que maravilha. Deus é bom. Olha aqui, gente. Ela teve um pouquinho de podridão. Mas mesmo assim reagiu, ó. E tá aqui, ó. Colocada a podridão. Tá vendo? Mas não tá podre, não. Ela começou e até que a planta reagiu. Acontece isso, ó. Reagiu sozinha. E não perdia o galho. Tá? Acontece bastante. Na areia grossa é assim. Às vezes ela reage. Já no substrato, ela acudrece mais e mais. O substrato fica muito húmido, né? Retém umidade. E aqui eu vou colocar carvão em cima, porque ela tem esse início de podridão. E o carvão é fugicida, né? Carvão é fugicida. Natural. Neutraliza também, né? Olha aqui. Mais um. Prontinho. Tá? Um vencedor. Uma vencedora, né? Que teve até início de podridão e resistiu. Tá? É assim que funciona, né? É a natureza que faz seu trabalho perfeito. Carvão nelas, né? No fundo. Tá? Carvão é gris. Então, carvão tem o que eu acho melhor. É fugicida. Você pode colocar também brita, né? Mas brita não tem nenhuma matéria morta, né? Brita é pedra, matéria morta. E o carvão, não. Carvão é também, mas tem suas funções. Né? O carvão tem a função fugicida. Tá? Olha, eu não planto muito fundo não, sabe? Eu planto só dois centímetros. Mas com o tempo, quando elas pegam, eu vou colocando mais areia grossa. Aí a raiz vai aprofundando, tá? Vai aprofundando dentro do caqueiro. Porque o caqueiro é fundo, é grande, mas quando é pequeno assim, ele não aprofunda muito não, tá? Ele não aprofunda muito. Ele só engrossa, né? Caldex. Não tem pra onde correr a raiz, termina novelando e engrossando um pouco. Mas eu aproveito os caqueiros grandes. Porque no caqueiro é grande, eu tenho mais espaço pra fazer várias mudas sem me preocupar em estar trocando. Entendeu? Carvão, rapaz, tá aqui no fundo. Gente, pra transplantar, você tem que molhar o substrato, viu? Pra não quebrar o enraizamento. Tem que molhar. Pra não estragar e a planta não sofrer na mudança, viu? Eu faço isso constantemente. Molho pra transplantar. Todo substrato é molhado. Menos o carvão embaixo. Que a raiz vai ficar embaixo. Mas aqui em cima eu deixo úmido. Porque eu não vou molhar hoje, né? Só vou molhar amanhã ou depois. Pra não encharcar. Então eu já troco, faço a mudança das mudas com o substrato úmido. Pra facilitar o crescimento, né? Das meninas. Só três mudas aqui. Esse tá grande. Olha como tá grande esse caldex, gente. Olha. Olha o desenvolvimento dele. Tá? Ó. Tem que ter massa de cuidado. Esse e esse. Tão grande esse caldex. Caldex não. O falso caldex, né? Mas se você trabalhar bem ele, ele faz um caldex bonitinho. Fica semelhante a um caldex de... Semelhante. Não é igual. Fica semelhante a um caldex de semente. Se você arrumar direitinho, ó. Olha. Tá? Olha como está. Ó. Olha o tronco que ele criou aqui, de lado. Tá vendo? Não parece um caldex? Parece sim um caldex. Se eu quiser colocar aqui um pedacinho de... Uma tampinha, ele vai engrossar mais demais. Mas não vou colocar hoje, não. Só não vou deixar ele muito submerso na terra. Pra não apodrecer, tá? Vou deixar ele no carvão. Descobrir um pouquinho ele. Ele tá muito bonitinho. Essa muda tá linda. Quando ela florescer, eu vou automatizar. Automaticamente podá-la, tá? Podo aqui, deixa ela esgalhar. Quando cresce muito, tem que fazer a poda. É necessário. Podar a muda de galha. Aí é outra muda que você consegue, né? É uma outra muda que você consegue. Então, vai multiplicando, né? Vai multiplicando, vai multiplicando. Esse negócio de jogar fora, não pegou. Vão tentando, vão tentando. Quando pegar, você vai ter um resultado maravilhoso. Aumentar seu plantel, tá? Pra você, pra vender, pra presentear. Você que sabe que vai fazer com essas mudas de galho, né? Eu adoro. Sabe por quê? Porque elas florescem rápido. Florescem muito rápido, tá? Aquelas florescem rapidinho, rapidinho. Se você quiser colocar adubo, pode hoje. Eu não coloco, nem a dúvida que eu vou colocar hoje. Não sei se ela se recuperar. Dá mudança, né, gente? E aí, vamos lá. Como essas estão pequenininhas, essas duas aqui, ó. Estão muito pequenas. Vou colocar no saqueiro pequeno, né? Pra preservar os saqueiros maiores pra outras, né? Ó. Carvão, tá? E aqui, ela tá bem rasinha, ó. Ela tá rasa ainda, tá? Não precisou nem tirar a raiz, limpar a raiz. Pronto. Olha a mudinha pequenininha. Não é que um galhinho que eu botei aqui, pegou. Um galhinho pequenininho mesmo, pegou. Então, vamos colocar ela aqui na sombra. Boto só um pra mudar, que é esse aqui. Pequenininho, gente, olha. Ainda sobrou um monte de areia úmida que eu posso colocar em outras, tá? Areia úmida. Excelente pra não apodrecer os galhos. Pronto. Aqui é 11 horas que eu vou mudar pra outro caqueiro. Aqui eu não vou perder nada, porque aquele não tá meio quebradinho aqui, ó, não tá? Vou aproveitar, vou reaproveitá-lo, né? Vou reaproveitá-lo. Latina e margarina. Se tiver, eu peço por um fundo e aproveito pra fazer muda, tá? Porque tu, olha, mudinha com a raizinha. Porque tudo tá caro, os caqueiros estão caríssimos, os vasos estão caríssimos. Eu tenho que reutilizá-los, reciclá-los também, né? O que importa são as plantas, são as flores. O caqueiro é só o suporte, né, gente? Você pode utilizar papapete, pode utilizar caqueiros, potes de margarina, potes de açaí, potes de sorvete. Se eu tiver seu alcance, pra não tá gastando tanto, né? Pronto, gente, mais um trabalhinho feito, para a glória de Deus, tá? Olha, minhas vidas de galho transplantadas com sucesso, tá? Com tranquilidade. E aqui vai ficar na sombra uns dias, até elas ficarem... Se adaptar ao novo substrato, se tiver mudança, né? Toda mudança, tem que ter cuidado. Então, o trabalho vai continuar, mas só hoje não, viu, gente? Todos os dias. Eu tenho muitas mudas pra fazer. Muitas. Se fosse pra fazer mais, ainda faria nesse vídeo. Mas eu acho que tem quase uma hora e eu vou fazer uma estreia com esse vídeo, tá? Mas eu tenho bastante. E o espaço é enorme, tá? Daqui. Então, com essas mudanças, o santinho vem a chegar. Vou fazendo os vídeos que vocês vão acompanhando, tá? Hoje é a mudança de galhos. Depois vai ser a mudança de planta mesmo, com caldex envolvido. Tá? É diferente, né? Você não pode enterrar muito o caldex, tem que levantar o caldex. É outro processo. É outro processo. Mas tudo a gente faz com calma, né? Com maestria. Vai aprendendo. E vai ensinando uns aos outros. A gente aprende, vai passando para frente as experiências, tá bom? Tem que aprender e passar para frente. Eu vou tirar um metade aqui da sujeira das mãos, né? Do carvão da terra. Tirar aqui metade da sujeira. Para partir lá para outro trabalho. Tá bom, gente? E vamos ver o resultado desse pequeno vídeo. Tchau. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Até o próximo trabalho. Que não vai demorar. Porque eu trabalho sempre com elas, né? Eu faço isso praticamente... Olha, eu vou cortar essas pontas aqui. Porque está já em cima das minhas plantinhas, tá? Olha, já está se prejudicando um pouco. Então. O trabalho de hoje foi esse. Tá, gente? Que nos abençoe os guardas. Que nos abençoe os guardas. Que nos abençoe gloriosa. Na presença do Senhor, né? Na presença do Deus vivo. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. E Ele há de querer, né? Ele há de permitir. Porque Deus gosta que a gente trabalhe com a natureza. Que a gente faça a natureza preservada. Deus se agrada. É o nosso trabalho na terra. É preservar a natureza e fazer. Com o quê? Multiplicar, né? Crescer e multiplicar. Isso já é lá o que for. Bye, bye. Curtam, compartilhem. Façam o meu cantinho crescer. Eu lhes agradeço. Amém? Deus abençoe. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos. E regozijamos nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Tchau. As mudas de galho já estão plantadas. Estou só arrumando aqui, gente. Olha. Que são as imenhas, pequenininhas. Que eu vou pegar um pouco de areia grossa nela depois, tá? 50 mudas. Agora eu vou olhar esse caqueiro aqui. Que eu fiz também. Estão brotando, ó. Graças a Deus, ó. São rosas do deserto brotando. Aqui eu plantei 100 sementes. Aqui uma estufa artesanal com um plásticozinho, ó. Plástico comum. Para abafá-las, tá? Areia grossa. Minha estufa aqui em casa tudo é artesanal, tá? Até a estufa artesanal. Essa pequena estufa, nunca queira. Como eu fiz nessa. Brotaram todas. E essa aqui já está brotando. Em três dias que eu fiz. E aqui está o trabalhinho. Mas tem mais para fazer, ó, gente. Mais para transplantar. Ó, tanto. Aqui todos vão ser transplantes. De galhos e também de... Muda já com caldex. Como essa aqui, tá? São galhos, ó. Sem caldex. E muda com caldex. Tá bom? Então esse é o nosso trabalhinho de hoje. Tá? Agora eu vou... Parar um pouco e volto quando o sol der mais frio. Fazer outro vídeo com outros transplantes. Tá? É necessário fazê-lo. Para chegar o inverno e eu não posso continuar com elas juntas. Todas no socaqueiro. Tem que aproveitar, né, gente? Aproveitar e fazer logo esses transplantes. São orquídeas, ó. São orquídeas. Fazer logo esses transplantes, tá? Ó, tem essa para transplantar. Tem aqui para transplantar. Tem caqueiros cheios para transplantar. Algumas já transplantei. Mas tem muitas ainda para transplantar. Caqueiros com três, quatro, cinco. Não posso deixar. Tem que transplantar. Ficar individualizado. Devido às pragas, os fungos, né? É. Para não pegar fungo. Essa aqui que eu terminei a floração, eu vou ter que podá-la. Está com os galhos assim, ó. Eu podo, replanto ou faço um cheio. Né? Tem que fazer isso. Mas é bastante prazeroso. Não pensem vocês que é cansativo, não. Não é. É extremamente prazeroso. Tá? Aqui tem outra pra mudar também, ó. E pra podar. Tem duas no só caqueiro. Tem que retirar. Quando está assim, não pode deixar, não. Prejudica, né? Quando chove, elas podem pegar em fungos. Né? Então, se tiver duas, três, em um caqueiro. Eu passo isso pra aproveitar o espaço, né, gente? Porque nem sempre a gente tem caqueiro disponível. Aí vai reproduzindo. Vai deixando duas, três no seu caqueiro. Tá? Depois tem que fazer isso. Individualizá-las. Cada um em seu caqueirinho. Olha aqui mais. Ó, três nesse caqueiro. Uma, duas, três. Eu tenho que separar. Tá? Então, o trabalho que eu vou ter que fazer durante mais ou menos uma vez. Até chegar o inverno. Elas tem que estar cada uma no seu caqueiro, no seu campo. Essa aqui eu já fiz uma poda. Ó, gente. Fiz uma poda. Deixando baixinho esse caqueirinho aqui. Pra virar um bonsai. Bonitinho. Então, nosso trabalho de hoje foi esse. Olha aqui mais, ó. Um caqueiro. Deixa eu ver se você tá florando já. Tá? Ó, tá florando já. Botões. Tenho que trocar. Olha, essa aqui tem duas. Esse aqui é um caqueiro. Vou ter que fazer esse transplante. E é assim que funciona, né? A gente vai trabalhando com elas. Vai aprendendo. Elas vão nos ensinando. Não é? E a gente vai aprendendo com elas. Tá, gente? Então, por hoje. Fiquei com essa imagem maravilhosa aqui, ó. Que tá belíssima, ó. Olha. Coisa linda. Não é? Que imagem fantástica, né, gente? Olha. Fantástica. Olha. Fantastique. Fantástica. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Tá? Eliado Perê. Tchau. Tchau.